Até conseguir um convite para jogar no exterior, é muita determinação, é muita força de vontade para superar a falta de condições materiais que nós temos no Brasil. Então, essas meninas são mal alojadas, elas se alimentam mal, elas não têm um salário decente e muitas acabam desistindo justamente por não vislumbrar futuro. Porque a divulgação é mínima, porque o reflexo, o impacto publicitário é mínimo. Então, você tem o Neymar, que tem 18 patrocinadores e só ele sozinho bancaria o futebol feminino inteiro no Brasil, com o que ele recebe, ele faria todos os campeonatos. O custo do futebol feminino físico é igualzinho ao do masculino. O hotel, a viagem, tudo é igual. Agora, quem paga a conta? E o estádio lota 40 mil pessoas, hoje nem tanto, mas o estádio tem sempre 20 mil, 30 mil pessoas assistindo. Futebol feminino, não tem. E a decisão do mundo, que não pode curar, basta! É como você avaliar um cantor que enche um estádio, sei lá, um Roberto Carlos ou uma atração internacional, com um cantor de churrascaria. Quer dizer, nós temos que descobrir o Michel Telota e o Zezé de Camargo e o Luciano tiveram que sair lá de Goiás, de cantar em churrascaria, para encher um estádio. Quanto valia aquele? Aquele varia o jantar. Esse hoje lota no estádio, vale milhões. Essa transferência de poder que a gente tem que dar para o futebol feminino. Porque todo mundo fica a falar, é CBF, é CBF, é CBF. E não é a CBF. A CBF precisa de ter atleta para trazer para a seleção. E na seleção nós temos aqui, ó. Vira, vira, vira! Então o problema não está na CBF, o problema está em toda, na sociedade, inclusive. Nós temos que ter plano de governo para colocar nas escolas, para colocar nas prefeituras. Isso não depende da CBF. A CBF não pode ligar para cada prefeito da cidade, mas o governo pode ligar para cada governador e o governador ligar para cada prefeito da cidade. A presidente Dilma solicitou pessoalmente que houvesse mais cuidado com o futebol feminino. E por conta disso foi criada uma secretaria dentro do Ministério do Esporte para cuidar especificamente do futebol feminino. E quem foi designada para fazer essa função foi a Michael Jackson, que foi uma atleta olímpica, que foi medalhista. O desafio é você não ter um calendário de competições. Atleta precisa ter competições para que possa desenvolver o seu futebol. E no nosso país ainda nós não temos esse calendário. Você está em Espanha, ele segue o calendário do masculino. Enquanto o masculino está disputando o campeonato espanhol masculino, nós estávamos disputando o espanhol feminino. Quando terminava o espanhol e entrava a Copa do Rei, terminava o nosso e entrava a Copa da Rainha. O calendário também ajuda com que os clubes tenham as equipes. Como nós temos uma agenda muito apertada agora, temos a Copa do Mundo, depois temos o Pan-Americano. É investir tudo nesse momento, ajudar e dar toda a infraestrutura necessária que elas já vêm recebendo antes de mim. A CBF está investindo, que muita coisa foi feita, muita coisa o quê? Seis meses de trabalho é muita coisa? A gente fala de um Japão que investe, antes de uma Olimpíada, investe dez anos antes, preparando atletas para uma Olimpíada, que serão dez anos depois, entendeu? A gente está falando dos Estados Unidos, que a menina começa a jogar com três anos de idade, ela já tem um treinamento técnico. O futebol é tudo na minha vida. Acho que hoje não é dinheiro, não é mansão, não é carro, porque eu sei que o futebol feminino dificilmente vai me dar isso. Mas é a vontade mesmo de estar ali, de estar correndo, de estar jogando. O futebol me deu faculdade, o futebol me dá o meu emprego. Eu gosto de jogar futebol porque eu amo jogar futebol, mas não é porque é uma coisa que vai me dar rios de dinheiro lá na frente. Acho que a questão do salário é uma das principais, porque você até pode sair da sua casa para um alojamento para você jogar bola, mas como é que você vai se manter? Tem muita gente que tem os pais, os pais mandam dinheiro, mas muitas pessoas têm que ter outro trabalho. Eu sempre sonhei em fazer faculdade, meus pais tiveram uma vida difícil e não conseguiram. Então o meu objetivo com o futebol sempre foi jogar futebol e estudar, fazer uma faculdade. Educação física, fisioterapia, que são áreas que eu gosto. A primeira coisa que eles oferecem é bolsa de faculdade. Mas se você é menor de idade e você ainda estuda, você vai pegar a bolsa como? Então não tem. A Márcia também nos ajuda, nos abriga. Só que a gente está aqui à espera de melhoras, porque o tempo vai passando e como a Tati falou, a gente precisa de um dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. A própria Thaís, né? A Thaís não dedica o tempo dela todinho para treinar, para jogar para o garaninho. Não, ela joga, ela treina e ela trabalha na prefeitura. Ela é técnica do sub-11 na prefeitura. Assim como tem meninas que trabalham em academia. Por isso, por exemplo, a gente não consegue reunir o grupo todo para treinar, porque não dá. Porque cada uma, porque não sobrevive, entendeu? E hoje o Guarani não tem patrocínio para poder pagar, você não precisa trabalhar que eu te pago. Não tem, não tem. Então elas jogam por amor a camisa mesmo. O futebol feminino é muito mais a família ajuda o atleta do que o atleta sai de casa para ajudar a família. Eu sempre estava daqui a um... Essas meninas queriam vir jogar e eram de fora. Então eu resolvi trazer para cá. Como era só eu e a Thaís, então a gente deu um jeitinho aqui, distribuiu as coisas e elas estão aqui comigo. Meu maior sonho é que ela consiga um time fora do país. Que ela vá realmente embora, entendeu? Porque eu acho que é só lá que valorizam, entendeu? Conheço a Marta de perto, de jogar contra, de conviver mesmo assim. Ela é a pessoa que, ela pode, ah, ela ganha o dela, ela vive disso, então ela não se preocupa mais com nada. É mentira. Ela é a pessoa que luta dia a dia pelo futebol feminino. A gente não pede e nem quer que seja uma coisa mesmo no patamar do masculino, porque eu acredito que isso vai ser muito difícil de chegar um dia. Mas a gente quer que tenhamos uma... Totais condições de nos dedicarmos a esse esporte que a gente ama, que a gente gosta, que a gente vive, né, pra ele. E dedicarmos 24 horas como um atleta profissional. Não termos que jogar aqui, sair do treino e tal e trabalhar ou fazer outro tipo de trabalho pra sobreviver, né. E muitas dessas meninas aqui no Brasil ainda fazem isso. A maioria. Chega a ser uma falta de respeito se você for comparar um masculino com um feminino. Tipo, a gente não precisava de muito. A gente precisava que fosse 5% do que eles têm. Já seria muito pra gente. E nem isso a CBF consegue dar pra gente. E é frustrante não só por mim, acho que é pelo futebol feminino em todo, assim. A gente precisa de clubes que não deem a camisa pra um campeonato e que acabe tudo depois do campeonato. Precisa de uma base, gente. Precisa de categorias sub-15, sub-13, sub-17. Em clubes, não só que na seleção tenha aquela categoria, que eles saiam catando jogadoras de um lado e do outro e montem. As atletas precisam chegar pra uma seleção principal mais preparadas. A gente mora no país do futebol, mas se você, na verdade, se você quer viver de futebol feminino, você tem que jogar fora do país do futebol. Vou ganhar na Telecena e eu vou investir. Porque o futebol feminino, ele se fala que é profissional, mas é muito diferente do profissional que a gente conhece do futebol masculino. É muito difícil. Ele é profissional lá, no papel, mas, tipo, os campeonatos são amadores, apesar de ter campeonato paulista, brasileiro, Copa do Brasil, é com muita dificuldade, sem dinheiro nenhum. Os times têm que se virar pra comer, pra viajar. E a diferença também é que você é profissional de futebol, mas você não tem uma carteira assinada. Quanto que você ganha pra jogar pelo Guarani? Tenho o meu emprego, que eu ganho 760 reais. E o Guarani me dá mais uma ajuda de custo. Ao total eu tiro mil reais. E dá pra se manter com essa grana? Dá porque eu tenho, tipo, eu tenho minha família, eu tenho suporte. Acelera forte, vamos! Acelera forte, vamos! Acelera forte, vamos! Isso! Muito bom! Eu já cheguei no São José, em janeiro, sabendo dessa situação, que nós não teríamos a participação das atletas da seleção no clube. Bastante difícil você reformular uma equipe como o São José, vindo de um resultado campeão do mundo aí de clubes, né? Mas eu vejo uma dificuldade muito grande hoje no nosso objetivo. Nos nossos objetivos, que é conquistar tudo o que o São José já conquistou, por conta da mudança. E todos os times ficaram muito iguais. Tá tudo muito igualado por conta das meninas terem saído de todas as equipes. Acelera, acelera, acelera! Hoje, no São José, todas as atletas têm o salário, toda a comissão técnica tem o seu salário. Nós não somos registrados, nós temos um contrato, um contrato de acordo. E nós vivemos só do futebol hoje aqui em São José, as atletas também. Minha opinião é que no Brasil não dá pra viver só de futebol, recebendo o salário que a gente recebe. Não é muito, mas é o que sustenta hoje a gente ir, né? Mas não, não, creio que não. Tem que ir pra fora ou pra seleção, conseguir algo melhor. Mais ou menos em torno de quanto que vocês recebem o salário? Ah, não recebe mais de 3 mil, não. Não tem ninguém. Agora vamos conhecer aqui. Aqui é o nosso quarto. Os meninos aqui jogando. Olha a apaixonada do time aqui. Tá sempre nas músicas românticas, sempre de bem. Ali é a Portilho. Só nos joguinhos. Lá, a funkeira lá do time. Meu filho tem que sair também. Aquela lá é a dançarinha, Carminha. Arrasa. Olha o escudo só, não dá senão. Meninas, prestem atenção, ó. Na, é sério, tá o recado. A gente vai assistir um filminho agora, dormir cedo. Amanhã o jogo é às 10 horas. 10 horas no mesmo local que a gente jogou hoje. Sim, senhora. Beleza? Obrigada. Obrigada, professora. Diminui, diminui, diminui. Ai, 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 as duas volantes do mesmo lado, ó. Uma de vocês duas, ó Sandra. É o primeiro título do ano, então a gente tá muito feliz. A gente sabe o tanto que a gente batalhou pra estar aqui. E ser campeão e poder levantar essa taça é maravilhoso. É campeão, é campeão! É campeão!